Chegamos em mais um tempo de penitência e reparação de nossas faltas, e com ele, nossos bons propósitos de sermos mais contritos e agradáveis a Deus, através do sacrifício, da expiação, não somente de nossas faltas, mas também das faltas da humanidade. Nossa mãe, em sua terceira aparição em Fátima, Portugal, comove as crianças vidente com um pedido muito especial. Escutemos. A 13 de julho de 1917, mais de duas mil pessoas haviam comparecido à cova da iria. Lúcia fez então para Nossa Senhora alguns pedidos de graças e curas. Nossa Senhora respondeu que devia rezar o terço para alcançarem as graças durante o ano. Depois, prosseguiu. Após a terrível visão do inferno, os três pastorinhos levantaram os olhos para Nossa Senhora como que para pedir socorro. E ela, com bondade e tristeza, prosseguiu. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, começará a outra pior. Quando virges uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dará, de que vai punir o mundo de seus crimes. Por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Pelo triunfo do Imaculado Coração da Virgem Santíssima, unamos nossas almas e orações a esse seu pedido. E que nesse período quaresmal, em que precisamos mais ainda detectar e renunciar nossas más inclinações e defeitos, busquemos, em Maria Santíssima, essa graça e tantas outras de que precisamos, rezando com muito fervor o nosso texto mariano. Legenda Adriana Zanotto